Fa-ha! Olha, fa-ha! Eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira Pra quebrar na sua frente na primeira Eu queria ser seu motorista Se aplica, de emoção pra carcelar no banco rio Valeu, Morel! Pra lá, ser legal! Eu queria ser Seguraça da boa quebra-falar Ingressos e soldados, seu nome não tá na lista E eu sei o cara que ajuda a me descer Seu assenturo não precisa E a perda de mim vai fazer você Sem querer! E aí? Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair pra ir com boca Se você dá bebida, as amigas e a moça E me liga falando, me busca Te amo, me perdoa! Você tem namorado, moça! Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que você vai sair pra ir com boca Se você dá bebida, as amigas e a moça E me liga falando, me busca Eu te amo, me perdoa! Você tem namorado, moça! Ah, 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 ah Vamo mais um, vamo! Aração do Miguel de Alviburações Arroba na bola de Alviburações Meu amigo, o Jair do Alviburações, o Moro de Fortaleza Meu amigo, o povo se desce, o Moro de Alacaná Bora, 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 bora